Contribua com a Padaf, faça sua doação a partir de R$ 5,00, ligue para o Centro de Captação de Recursos 423-522-5981 ou faça um depósito na conta da Padaf. A Padaf de Porto União iniciou a campanha de Natal. A pessoa que fez sua doação ao longo do ano vai receber um cartão com uma bela mensagem. Mas além disso, a campanha tem como objetivo maior arrecadar um valor a mais que o habitual das doações, para manter a estrutura. Se a pessoa doa com cinco, se puder doar com um pouquinho mais ou dobrar o valor, é uma doação especial que o contribuinte faz para o Natal de novembro e dezembro. Hoje, a Padaf conta com a solidariedade de várias pessoas, algumas através de doações diretas e outras no sistema de empresa solidária. Segundo a entidade, são cerca de 30 empresas que contribuem com doações em dinheiro e também com serviços. Em contrapartida, a Padaf divulga o nome da empresa nas redes sociais, além do tradicional calendário. É uma forma de agradecer essas empresas que nós apoiam. E tem sido de grande valia o que eles realmente repasse para a gente. Então, a gente só tem a agradecer essas empresas. A empresa que quiser estar participando, ser empresa parceira da nossa instituição, é só entrar em contato aqui com a escola e as meninas vão estar passando como que funciona. A gente trabalha com cotas, cota ouro, prata e bronze, cada cota tem um valor, mas é um valor que não é um valor alto. E este valor será de grande valia para a entidade. Tendo em vista os compromissos de final de ano, a Padaf vem enfrentando dificuldades financeiras, como explica o presidente. A Padaf está passando uma situação complicada. No final de ano, pagamento 13º, feiras. A gente sempre teve, todo ano tem que cumprir isso aí, a gente sempre manteve o pagamento dos funcionários, tudo em dia, graças a Deus, tudo, graças a essas empresas também. Mas este ano apertou um pouquinho mais, sabe, apertou. Realmente, nós estamos com dificuldade já para pagar o 13º salário dos funcionários. Então é lamentável, mas a gente vai, se Deus quiser. Então seja solidário, contribua com a Padaf e você também. O centro de captação está esperando pela sua doação. Conversa com as nossas operadoras e faz um cadastro. A gente não pede documento, não pede nada, apenas o nome, endereço e o valor que queira ajudar. Se não fosse essa ajuda da comunidade, infelizmente a nossa instituição, Deus o livre, mas tinha fechado as portas.